E aí galera, beleza? Aqui fala Luguin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Seguinte, esse vídeo aqui é de CSGO e eu vou postar aí pra vocês uma partida competitiva que foi muito insana, que eu tava jogando aí com alguns amigos, beleza? O CF acaba aparecendo aí no meio do vídeo, mas ele não tava jogando com a gente, mas foi uma partida bem bacana mesmo, jogando aí com os globais, os supremos e tal. E seguinte galera, eu queria falar pra vocês também que eu comecei uma série de CSGO aqui no canal, que foi o último vídeo de CS, que é a série de Noob a Global. Se você não assistiu o primeiro episódio, clica no link que tá na descrição e assista, foi muito, muito da hora, onde o objetivo é a gente pegar uma conta que tá no nível prata e upar ela até o global, beleza? Em breve vai ter o segundo episódio, porque o feedback naquele primeiro episódio foi insano, então deixa o like lá no primeiro episódio se você não viu ainda e tamo junto, galera. Bom, hoje eu queria também mostrar pra vocês um site muito bacana, que eu já mostrei antes, que é o CSGO Strong, galera. Já mostrei esse site aqui em outro vídeo, queria dizer que ele é muito, muito, muito confiável. Eu queria dizer que se vocês usarem aí, o link que tá na descrição com o meu código de afiliado, pra quem começar a jogar agora, vai ganhar um dólar e meio, mano. Um dólar e meio, deixa eu calcular aqui na calculadora, O dólar deve estar 3,50, 3,60 ou algo do tipo. Você ganha 5 reais de graça, que você pode pegar aqui e apostar e ganhar mais e mais, e depois tirar itens. Então aqui, por exemplo, vou mostrar os itens que dá pra gente tirar. Mano, dá pra tirar até uma Alp Dragon Lore, velho. Já falei isso antes, acho que em outro vídeo. É um dos itens mais caros do CS. Custa tipo 4 mil reais a mais barata, tá ligado? Muito insano. E também tem outras e outras facas aqui, que são muito bacanas. E aí, se você quiser, você pode depositar também os seus itens, pra ganhar mais e mais créditos, e apostar e ganhar mais ainda. Bom, galera, o jeito que esse jogo funciona é muito simples. Basicamente, você tem 15 números, e esses números representam uma cor. Então, por exemplo, você tem aqui do 1 ao 7 a cor vermelha, do 8 ao 14 a cor preta, e o número 0 é o verde. Então, basicamente, você tem aí, tipo, 7 números em 15 pra cair no vermelho, 7 números em 15 pra cair no preto, e 1 número em 15 pra cair no verde. Se você acertar e, tipo, apostar no vermelho e cair no vermelho, ou apostar no preto e cair no preto, você ganha o dobro. Mas, se você apostar no verde e cair no verde, você ganha 14 vezes o valor. É muito. Eu ganhei uma vez no vídeo que eu gravei, e é muito, na moral. Bom, vou colocar milzinho aqui no preto, só pra ver se a gente tá com sorte mesmo, pra ver se a gente já ganha aí o dobro, que vai ser mais milzinho. E vamos ver, vai rodar, vai rodar, rodou, vem pretinho, vem... É, galera, não veio, mas eu tô sentindo que vai vir preto agora, então eu vou colocar 5 mil de uma vez aqui no preto. Torçam pra dar certo, torçam pra vir em preto. Veio um monte de número vermelho, veio um verde. Caraca, a chance de vir o verde é muito baixa. E aí veio mais 4 vermelhos, tá na hora de vir o preto e a gente ganhar um pouco. Vamos ver, vamos ver. Yeah, baby, veio preto. Ganhei 5 mil, hehe. Vamos confiar que vai vir preto de novo, vamos colocar mil aqui no preto. Vamos ver se a gente dá essa sorte. E basicamente o jogo é assim, galera. Você vai escolhendo qual que você quer, às vezes você dá azar, às vezes você dá sorte. Igual no outro vídeo que eu postei, vou ver se eu deixo o link na descrição aí. Em 5 minutos eu ganhei mil reais, tá ligado? Foi brutal. Ó, perdemos dessa vez, mas eu joguei baixo. Então não tem problema, vamos ver se a gente ganha agora. Vou pôr no vermelho, vamos ver se vai de novo no vermelho. Porque tá caindo muito, muito número vermelho. Não sei porquê, olha isso. Caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números vermelhos pra 2 pretos e 1 verde. Mano, vermelho tá que tá hoje. Vamos ver se cai de novo. Nossa, quase foi no verde, mano. Bom, galera, mas enfim, o site é esse aí. É só vocês colocarem aí o meu número que é 27972 aqui nessa janelinha de Free Coins que vocês já ganham 5 reais pra começar a jogar, beleza? E agora assistam aí a partida competitiva de CSGO e deixa um like nesse vídeo. Tamo junto. Vai, cala a boca e manda um salve aí, seus lixos horríveis. Ó, eu tô aí, hein? Oi, galera, tudo bem? Tô, ó. Meu nome é Fizz. Meu nome é Fizz. Posso ser o Insta, né, Fizz? Me inteira, vou dar um bip se você passar. Eu sempre tento. Tô meio. Ô, os caras vão xingar a gente que ele só joga cash, mano. Ele vai pôr no nick dele, mano. Ah, ele é bobo mesmo. Eu tenho certeza que ele vai pôr, mano. Deixa ele retardado, mano. Ó, eu tô assola, viu? Fica zoando aí. Mano, o que que tá acontecendo aqui, mano? Meu... E tem A, tô. Tô aqui. Tem A? Ah, entrou. Entrou. Ó, tô no bondo. Eu vou ficar away um pouco, peraí. Vamos. Trapézio descendente. O nome do boçal, mano. É A mesmo? É. Nossa, mano. Nem viu, cara. Tá tirando. Tá bom, viu? Beleza. 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 Esse cara aí é meu amigo, mano. Eu tenho ele na lista. Ele é supreminho. SX, nome japonês, nome japonês. Ele entra na... Essa conta tem faca. Que isso, hein, moleque. Tá rico, então. É, moleque. Boa. Trapézio descendente. Entrou, entrou, entrou. É B ou é A? Entrou A. Deixa eu falar com esse cara aqui. Sai de casa, comi pra caralho. É 13. Você acha que não vai dar? Vai, vai, vai dar sim, vai dar sim. Vai dar sim, porra. Vai dar não. Vai dar não. Nossa, mano. O cara... Só vai. Comeu pra caralho, fi. Ai, deu. Horrível. Horrível. Faltou feijão aí, caralho. Faltou proteína. Faltou whey. Nossa, até que essa faquinha tem azul. Esse azul tá meio feio, mano. Vai ser A. Todo mundo B. Seus bosta. Vai ser A. Vai nada. Tem um cara aqui. Vamos matar ele. Tem um cara aí? Vai, vamos, vamos. Mata, véi. Isso é horrível. Ai, meu Deus do céu. O cara aqui botou o Instagram dele mesmo. Horrível. Vou bloquear você. Como o cara não morreu, véi? Tem dois e meio. Três e meio. Bastante meio. O Kakashi tá parado, mano. Faca. Uh. Ai, nossa. Nossa. É, 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 é. Subiu hoje. Nossa. PP é um mito. Highlight. Tem um em cima, tem um em cima, tem um em cima. Meu Deus. Só vai. Nunca, nunca se confiei. Nunca desacreditei. É um hit, vai subir muito. Oh. Ah. Tá em bote. Tá em bote. Ai, o cara tá atirando na parede, mano. Vai dar não, vai dar não. Vai dar sim. Comeu pra caralho. Ah, mas eu tô ataca com ele, véi. Usa o Sharinga. Ah, mas ele é maior taco também. Cacau. Cuidado no meio, cuidado no meio. Pode dar uma volta. Pode falar isso. Ah, mano. O cara é um boçal, mano. Mano, eu vou comprar Alpes sem colete. Me julguem. Ai, mano. Os caras tá falando aí de seus cansados, véi. Nossa, o CF é muito lixo, mano. É, o CF só faz câncer. Nossa. Oh, ganha em DSA na rua aí. Não consigo ver nada, não vi. Tem B já? Caralho, moleque. É, passou duto. Eu nem abrizei, mano. Eu acho. Meio? Ele entrou meio costa, tá meio. Subiu? Caralho, duto. Sábado, caralho, duto. Nice, moleque. Ô, Pepeu, manda aquela molotov que você manja no meio. Ah, você não comprou molotov. Molotov que eu manjo. Você não manja molotov na lona? Aham. Sempre fazia quando joga uma cacha. É normal. Eu não sei fazer aquela molotov, tem que me ensinar. Ó, vai entrar A, o moleque tá lá no B. Tá guiando. O molotov vai no meio, velho. Nossa, errou a molotov. Ah, moleque que eu joguei corrente, tem que entrar A ali. Senão é o Pepeu, mano. É, mano. Pepeu é fã. Pepeu é doa bola. Eu não sei. Ó, tem porta. Porta, vamos mirar. Vai abrir agora. Três. Tem uma cara ali. Pode ir uma cara ali. Smoke. Smoke. Meio tá clear. Ah, eu vou ficar gastando os mocos no começo não. Tem aí. Nossa, mano. Eu errei essa bala. Tinha lona, nem vi. Não, mas tem meio também. Não, já vazou lona. Já vazou. É, é, é. É? Eu acho. Dá pé aí, tu pô. Pé. Grenade out. Aí, foi assim. Foi assim. Legal, pão que eu mato. Mano, não é A não, hein. De garagem, mais de garagem. Tomou tiro. É, é, é. Garage, C4. Tá garagem, C4. Será que ele vai voltar? Vai voltar. Ah, tá garagem. Nossa, tá tiro. 10 light, 10 light. Pode matar, pô. 10 de HP. Boa. Ah, mano. Aí, moleque. Não, não. Pode deixar. Dropa pra ele, pô. Olha aqui, homem. Ele é boa. Ah, nem tô afim, irmão. Nem tô afim, irmão. Nem tô afim. Dá pra e ser aí, pô. É, se quer mais o quê? Para, céu, boca. Se não é morrer, não é ficar erro. Tá bom, meu Deus, né, mano. Demora. Marota que está dozei. Powerhush. É, como é que está? É, como é que está? É, como é que está? Nice, ppô. Eu deixei você morrer só pra... Tá ligado? É, eu sim. Ah, que mancada. Só mata eco, horrível. Eu drop, eu drop. Ah, você tem grana. Vamos ver. Só matou porque era eco. Só de jogo. Você viu que o NFX desceu todos os rounds. Aí, no round que eu sei que vai... O NFX está jogando de Mag 7, mano. É, está trolando. Está trolando. Ele acha que mata alguém. Não mata nem de AWK, mano. Onde tem? Sei lá. Sei lá. É armado esse. Dá pé aqui, velho. Onde eu estou, já? Está zoando o game, né? Não, é bem. Relógio. Pé aí, você avisa. Percebe-se. É a 3x3, né? Tem B, tem B, tem B, tem B, tem B. Tá feio. Dá o ponto que tava aqui. É o meu P. Estou já. Ela não entrou, não. Colocou o A, tá? Chupa, otário. Colocou o A? Colocou o A, entro lá. Mano, é A, mano. Ah, falei que era, mano. Era fake lá na B, mano. Ela falou que era B. Ela virei com a cara, velho. Passou a... Nossa, mano. Tá atirando. Me fudir, gente. Tinha empilha. Mais uma empilha. Peguei empilha. Nossa. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Tô sem life, tô sem life. Tô sem life. Tô sem life. Tô sem life. Com zero de life. Falou que tem HP, cacau. Fica aqui na ramp, porra. Ah, olha as armor que o NFX compra, mano. Tá trollando, o cara compra negueve, mano. Não sabe jogar nem de M4, quer comprar negueve, mano. Tá tirando. Tem pilhadeira, vi, ó. Tem mata geral, cê. Olha, eu não consigo pôr fogo naquela... Ah, botei. Nice. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, vai ser embaçado. Nossa, vai ser embaçado. Tem bomb. Ah, mano. Mata ele, véi. Nossa, só pôr do Sonic Gap. Dez anos pra chegar, mano. Tá indo bomb. Só guarda, mano. Nossa, só vai, moleque. Deve ser 3D ou... Ah, mano, defusa essa porra aí. Tá escondido. Ai, meu Deus, horrível. Você não clique. Você tem kit? Vai direto, vai direto. Não, não vai, não. Nossa. Não aparece, não. Se tivesse bangado por cima aí do direto, ganhava. Ah, mano. Se tivesse dado back e marrado, não tivesse comprado uma arma que pesa 3 toneladas, ia ganhar. Chamei, vamos, Lugin. Vai, vai, vai. Vai, vai. Chamei, geral. Não, tem o bang só. Não bang a resbade. Dá pra ir 20, Lugin. Ah, tá julando, Lugin. Tô vendo porra nenhuma aqui, mano. Dá pra ir aqui, Lugin. Vai, vai, vai. Sobe. Não, tem o outro na direita. Ah, mano. Primeiro 25. Não acredito que não matou, véi. Volta, volta, volta. Ah, onde eu tô? Tem 3,5, mano. 3,5, né? Nossa, morreu igual o bote. Tô muito lagado hoje. Boa, nice. Forte. Vai pra B. Ah lá, os caras não me comunicam. Nossa, que cagado. Vai vim galpão, mano. Vai vim galpão, mano. Olha lá, era pra posicionar a empilhadeira, véi. Ó, C4 tá drogado dentro do bombeado. Ele vai vim galpão lá, mano. Ele vai vim galpão ou porta. Aí ele tá subindo meio, tá ligado? Onde tá C4? Tá na esquerda dele. Ué! Ah! Ah! Como assim, mano? Demorou muito. Ah, tá sem kit. Acabou de. Sem kit, sem colete, sem helmet. Ah, sem colete. Não, tá sem helmet. Ah, K dele é do trapézio descendente, mano. Só confia. Demorou muito. Tá sem kit. Corre, meu filho. Ah, já era, já. Sua muito, ó. Ah, azul. Tá na TR, mano. Mano. Ué! Onde os caras estavam, mano? Pior. Mano, nós tá embatando com os caras mongolóis. Ah, meu Deus. O cara já tomou uma de Tech-9, mano. Ah, entrou já, mano. Com certeza. A TR, já. Já fodeu, já. Show. Ah, mano. Meu Deus. Como assim, velho? Que foda foi essa, mano? Três CT já. Nossa, sacanagem, mano. Eu tô pegando a vida, mano. Mirando em TR, velho. Ah, samba. Ô, vocês têm que falar alguma coisa. Os caras estão dentro da B, vocês não falam nada, mano. Nossa, eu já vou bloquear o cara falando merda lá, mano. Por que, mano? Deixei xingar a moda. O cara fala, segura aí. Não sou eu que tô na B, porra. Relaxa, né? Já fui com a T. O CT é uma bala de AK. Acabou o jogo. Faz a E. Um H aí no meio, lá. Vou até desbloquear o cara. Vou campeonato. Não dá Thresh Talk nessa porra também. Vem X1, lixo. Joga nada, mano. Os caras do lado são tudo horrível, mano. Tudo bot. Tem um meio. Tem dois alas pra jogar o ponto aqui. Mata aí, Thereseu. Mata aí. Tem dois meio, mano. Vai subir rua. Subir na rua. Um liga, um liga, um liga. Um atrás do caixa branco. Ah, mano. Tomou 37, hein? Tem meio, carinho. Vai ser A. Subir no rio. Liga só, liga só. Liga só, amarelo. Nossa. Rua. Ah, mano. O cara não ouviu, velho. Cara, mano. O cara não viu. Abre a boca, mano. Esse cara não fala um A, mano. Nossa. Cagou essa bala, hein? Ah, mano. O cara de Alp, velho. Era só uma balinha. Ah, mano. Oh, velho. Kika esse maluco, mano. Ah, agora não precisa falar. Eu vou pressar B, mano. Os caras não seguram uma, velho. Nem foi B, agora foi meio, velho. Meio A, hein, sei lá. Não, velho. Toda hora os caras tomam na B, mano. Eu tô B agora. Eu que tô olhando B. Vai bem. Eu pego a sola. Eu pego a sola. Não tem como olhar meio. Os caras tomam meio smoke. Não tem como olhar. Vou deixar o meio, mano. Cuidado do Duto. Ah, meu Deus do céu, mano. Esse cara é um boçal, velho. Tem Duto já, com certeza. Tem A. Tem B. 3 meis, 3 meis. Ah, meu Deus. Aonde? 3 meis. Vai entrar a liga? Vai ser B. Já tá adulto, velho. Já tá adulto, velho. Influi em flashbang. Flashbang. Ah, moleque, vocês já passaram, mano. Anda de 7 a 4. Ah, pelo menos. Anda bomba queimada. Matou o C4. Ah, aqui que tem um cara lá no carro, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tem carro, hein, no CT. Nossa, mano. O ruim é isso, velho. Tá atirando, mano. Tá foda, mano. Sem mancada, velho. Esses caras não falam um A. O benefício não mata nada. 4 bar todos. Faz um eco aí, depois faz os 2 audios, já entra. Na moral, para o jeito da cara, velho. Ô, fala aí, comunica aí, se vocês não tem boca, porra. Fazer essa? Eu já fiz uma eco. Puxa, mudou a arma. Dá um 5 no meio. Dá pra ir invertido. Laying down smoke. Desconei, Chico. Dá pra ir. Tô cego. Entra no meio, entra no meio. Entra no meio. Entra no meio, entra no meio. Ah, os caras estão de P90 ainda, mano. Vou ficar lá, quem, mano? 12 rounds, os caras estão usando P90 ainda, mano. Subi na rampa. Subi na rampa, ajuda aqui. Mata eu, seu merda. Eu não mato. Ah, olha o cara de Mi 4, tomando. O cara do P90 do cara, mano. Subi no muro. Subi no muro. É AWP. Os caras vão B. É B. É B. Ah, mano. Bolete, velho. Ah, mano. Sacanagem, velho. Ah, já passaram. O cara nem atira no bomb. Quero macar, mano. Tô perdendo com esses caras. Sacanagem, mano. NFX não mata um, mano. Vou ajudar a meia aqui. Vou smocar primeiro, Lugin. Vai, smoca. O maluco tá bem em cima. Nossa, o maluco tá bem errado. Tô correndo flechado. Tem, tem. Vai entrar a meia, muitos. Mano, deixa eu entrar aí, então, velho. Vou entrar a meia, deixa eu. Relaxa, já tô. Tô baratado. Smoca aí, Lugin. Smoca aí. Vou smocar. Ah, smoca, smoca. Rápido, rápido. Vai cablar. Ah, mano. O cara toda vez morre pro maluco de Tech9, mano. É B, mano. É B, já tá no banheiro. Bom, vamos ganhar esse. Falta um, cadê? Lá. Té. Smoca. Defuso, defuso. Boa. Tá aqui em fim ganhando, né, mano? Preciso de droga. Eu droga. Vai, 9 de 3, mano. No mínimo. Coloca o balcone, cara. Olha. Moca aí, Lugin. Vai, 1 de 3. Vai, 1 de 3. Vai, 1 de 3. Molotovar aqui dentro. Não, o cara me varou, dele. Vê de novo. Vê de novo. Toda vez esse cara morre pro mesmo cara de Tech9, velho. Olha, olha, olha. Faz uns 5 rounds que ele já morreu pra ele, mano. Tô aqui avançado. Recura, recura. Tem porta, tem porta. Tô chegando no B, mano. Nossa, mano. Já é B, mano. É B, é B, é B. B, é B. Ah, mano. Tá tirando, velho. Que merda, mano. Tem na tripla, lá. Tudo no bomb. Tem uma terra aí, olha. Boa. Tem um bomb. Terry tá clear, Terry tá clear. Boa, só vai, moleque. Nossa, linda. Começou a jogar agora, só. Nice. Tô bom de novo. Agora eu tinha uma round, né? Falei que esse é 9x6. Tenho que tirar esse adesivo de mulherzinha da minha Glock. Troca comigo aí, Pepe. Glock feia da porra. Tem 20 mil facas que eu ia passar Glock. Deve ter uma fade. Não vou lá, mano. Eu preciso pegar tudo e pegar uma sacada. Ah, a faquinha é fade. Pega uma faca fade ou uma... Uma faca fade ou uma Glock fade? Não, eu preciso fade. Nossa, mano. Zero barulho já. Ah, barulho eu faço mesmo. Nossa, olha isso, mano. Negos só cagam em mim, velho. Nossa, mano. A caixa é muito bote, velho. Calma, calma. Boa, boa. Plata, velho, plata. Ah, sou eu, caralho. Fudeu. Ai. Já deu. Morre não, morre não, morre não. Tem empilhadeira, tem galpão. Empilhadeira e galpão. Nossa, pra que dá cara, mano. 2, 2, 2, 2. Vai, minha Glock, vai, minha Glock. Vai, vai. Ai. Ai. Sai, moleque. Direito. Direito, direito. Uuuuh. O que tá achando que é quem? Vamos roubar net. Nice, moleque. Esquerda. Boa. O mano mata um na BGS. Passou 25. Você é muito ruim, Luguin. Ah, você é. Cala a boca, você é horrível. Quem kika, quem kika. 2 ou 1, vai. Vai, pode kikar, eu deixo. Pode ir, pode ir. Você esqueceu de cortar uma parte do seu vídeo lá, Luguin. Nada a ver. Corto tudo. É, uma parte que você tá espirrando lá no seu nariz. Eu corto tudo. Ah, tô gripado, não é culpa minha. Ah, olha a cagada desse moleque, mano. Tá de sacanagem, mano. Arme, boa. Vai, vai. Ó, vou vangar, pedra. Nossa, esse cara só caga bala, mano. Qual é, velho? Olha isso, 3 bala, velho. Vai, pra mim, vai, pra mim. Ah, bom. Vou dar mais. Escolha, escolha, não dá cara não. Vai, vai, moleque. Só vai, só vai, só vai, só vai, o cara tá vindo back já. Vai no duto, tá no duto. Só vai, só vai. Vai, 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 o cara tá no duto. Ah, tô com 20 light, né, cara? Tá na TR. Nossa, ele tá muito ralphado, mano do céu. É, você é o rock. Mas o cara acha que é B, eu acho. Ele acha que é B, mano. Não, ele acha que ele foi A. Carro, com certeza. Segura, você vem. Planteio aberto pra, pra, pro meio. Fica no meio, fica no meio, você mantém. Tá aqui já, fica no meio. Ai! Meu Deus, mostra que bugou, mano. Mostra que bugou, velho. Ah, meu Deus. Perdei esse rádio, acabou, hein. Tá na direita, tá na direita. Direita, direita. O cara desesperou, mano. Até que é direita e esquerda. É. Tira a arma. Morreu, que burro. Nossa, que burro. Ah, o Luzinho tomou um single. Eu tomei um single. Ah, então, não. Três caras tomaram um single. Não foi só eu. Não, não bugou no último ano, nego, velho. Buguei assim na ferra. Não, não bugou, não. Acabou o mousepad e ficou batendo no teclado. Deve ter bugado. Quer print? Eu gravei o lance. Gravei o lance. Horrível. Olha aí que esse mapa é TR. Joga junto aí que não é ganho. Ah, vai subir, mano. Tá me derrubando. Onde? No meio, pega a minha cara. Tem mais. Passa aí. Ai, tem mais. Tem mais. Tem mais. Meu Deus. Já peguei faz tempo. Nossa, o cara tá aqui. Tá com a Zeus, mano. Ah, tá atirando. O cara me travou atrás, mano. Quem foi o filho da puta? É o Kakashi, mano. Esse Kakashi só faz viadagem. Ah, mano. O cara vai matar o time inteiro, mano. Ah, não, mano. Esse cara já é de hacker. Não é possível. Não, mano. Não, não é possível, mano. Ele deu 5k, mano. Ah, mano. É hacker. Não é possível. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Não é possível. Não, não é possível. Isso aí é hacker, mano. Já denuncia, já, mano. Vai tomar no cu, mano. Vamos lá aqui, velho. Você viu isso, Pepe? Ele olhou pra você na TR mirado já, mano? Não, tipo assim, ele matou vários lá no DUTO. Não, toda hora ele matava os caras, mano. No DUTO. Ele deu 3HS de scout, mano. Ah, vai se fuder, velho. Só goar, só goar, só goar, só goar. Vai, vai. Nossa, você já morreu. Pra onde você morreu? Alpe, todo mundo. Morreu Alpe. Só planta. Planta fechada. Impilha dele, impilha dele, impilha dele, impilha dele. Eu preciso de só Alpe aí, Login. Eu falo demais, velho. Que Alpe? Eu não tenho Alpe nenhum, não, fio. Ó o cara no meio do nada ali, velho. Que que isso? Eu tô de Tech Nine, velho. Ah, eu tô no fundo do Bonde, velho. O cara tava lá. Tem um caminhão e um fundo do Bonde. Fundo do Bonde, não. Esse cara tá de hack, mano. Calma, calma, calma. Olha isso, mano. Ah, vai se fuder, mano. Olha isso. Ele tá de hack, ele tá de hack. Não, é hack, mano. Mano, olha isso, mano. O cara só dá assim, velho. Pode ser bom, mano. Mas o que ele fez ali no B, mano, ninguém faz. Não, não. Imagina. Vamos bangar duas. Bom B. Tem bang aí, né? Eu vou bangar, né? Espera mais bang aí. Não vai, não vai. Não vai, espera nada. Demorou. Ó, vou bangar duas aí, vai, ó. Tem uma, vou bangar mais uma e comer a smoke. Mais uma. Vai comer a smoke. Duto já. Mais smoke, mais smoke, mais smoke. Bom, bom, bom. Bom, bom. Nossa. Ah, esse trapé descendente não dá, não. Ah, mais um, mais um Duto. Duto, tu direita. Pô, matei a lenda, ó. Deve ser quatro, mano. Ele tá falando, tá? Pra nós ganhadinha. Se eu plantar, eu vou não é mais, mano. Nossa. Mano, o cara lá é a lenda, não é possível, não. Esse trapé descendente é a lenda, mano. Larguei. Aí, não vai ganhar, relax. Só come back. É só matar o Mito, o Haki. Ah, mano, é outro cara no meio, velho. A caixa é branca, menos 50. Peguei. Menos 50, caixa é branca. Ah, bom, eu errei o pulo. Ah, caramba, bom. Boa. Pô, eu pego menos 50. Joga junto, hein, velho. Fabiá, Fabiá, Fabiá. Quem tem smoke, smoke, hein. Tá bom, mas ele tá estado, tá dual. Ok. Tá, liga, 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 cara. Triplo, triplo, triplo. Miada, acho. Um do bomb, liga. Ah, mano. O trapé está dual. O trapé está dual, tá dual. Tá, lógico que tá, mano. Olha aí, lógico. Um do bomb, um do bomb. Tá bom. Tem um bomb, eu acho. Tem um bomb. Bomb, bomb, bomb no meio do nada. Tá os dois aí. Os dois aonde? Tem um na esquerda. Ah, U, acho. Tá fazendo barulho. Tem uma triplo, mano. Certeza. Não, tá os dois cruzados aí, vaza. Ah, 25 segundos. Não vai dar tempo, mano. O cara não dá cara. Ah, mano. Vai se fire. Foda-se. Esses caras são desarrombados, mano. Pô, eu tava 3x2, vocês morreram tudo, mano. Mano, o trapézio, ele é uau, velho. O cara tava no meio ali, malotado, na geladeira. E esse cara, ele bangou pra fazer da liga pro cara ficar cego, velho. Vai pro trapézio. Não, esse trapézio é hacker, mano. Ponto, acabou, velho. O trapézio tá de all, tem certeza. Dá perto também, ele tá de all. Tem certeza que ele é uau. Ele não é a in, não é nada. Aquelas balas que ele deu lá foi mira, mas ele tá de all. Boa. Meio, né, que você matou, né? Eu também. Vai, ah. Não entra meio, não é feio, não, cara. Não entra meio, velho. Não vou, velho. Passar ele deu merda. Vai pro A, os seus bots. O B é hacker, mano. Vem A, velho. Vem A, velho. Vem A, velho. Vamo A, mano. Vamo A. Vamo subir no meio aqui. Vem no rosto. Vamo alguém. Vem, anda. Peguei em rua. Ó. Cadê o C4? Vem lá, mano. Olha a tripla, ó. Tô lendo cá. Vem tripla, matou dois lá. Vai, mano. Esmota tudo aí, que o cara é a lenda. Ele vai matar geral. É, o cara é a lenda viva. Tem esmota de agasta aí. Ah, morreu. Ganhamos. Tá na CT aqui, CT. Morre na HE. Sozinho. Só pé da casa lá. Boa, boa. Aquele round é de 30. Mano, é só matar a lenda viva que a gente ganhou round, mano. Aquele round lá matou, velho. Vai perder por causa daquele, mano. Porque era anti-eco, velho. Ele fez aquele e ganhou mais 3, velho. Ele deu 5k naquele round, mano? 4, lá. Sei lá, eu tomei uma bala. Mas eu também, mano. Tomei 103, 2 itens. Agora, nós lutamos. Fog. Flatbank. Tá perdido. Cuidado, cuidado. Ah, os caras estão entrando aí de novo. É, é que eu acho. Cuidado de rushar, mano. Forte, me dá o... Eu vou perder respawn, entender. Aí, rushou. Rushou, golpão, rushou, golpão. Boa, eu to mirando também. Cuidado forte. Quer rushar, achar? Relaxa, que é a boa. Vai, vamos. Vem no game. Vamos, os caras é um gol do nosso time. Olha pros lados aí. O outro tá no meio. É o hacker, tá na liga. É o rei, é o rei, é o rei. Eu vi ele no mapa. Oi, eu acho que... Peguei o do centro. Era equipadão. Nossa, mano. É só no IB, mano. Senão o cara vai dar um tiro e vai matar cinco. Peguei o IB. Peguei o IB. Peguei o cara. Eu vou descer. Cuidado com o costa aí, meu amigo. Cuidado com o costa. Relaxa. Vira com o costa, você. Vem aqui. É, não é a não. Vira com o costa aí. Vira com o costa aí. Tem dois. 3-0 pro nosso time. Tem costa. Meio, meio. Ué? Cadê? O que o time não pegou? Que aí? Tem um dano aí, mano? O último tava na terra. O cara clicou na C4. É, mas eu ia matar ele. Eu ouvi. Nossa, mano. Você tá aqui pra cima melhor? TR, TR. Não sei. Foi pra B, acho. Terrível. Nossa, que susto da porra. Não, mano. Vamos ganhar tudo. Acabou essa viadagem desses hackers. Bora. É capaz do trapézio mudar de posição. Tem um dano aí, meu? Tem um dano aí, meu. Tem um dano aí, não vai abrir, mano. É, ele só vai abrir no plano, mano. Tá, tá aí. Ai, mano. Pode dar, pode dar. Meio, acho que eu devo ter varado isso. Ah, mano. Meu Deus. Vocês vão querer ir B mesmo, mano? O hacker tá aí, velho. Vem A, vem A. Eu vou te dar um dano aí, velho. Aê, boa. Aonde, aonde? Chupa, hacker do caralho. Relaxa, ganhamos, relaxa. Nossa economia tá boa. Olha a grana, moleque. A gente não vai te perder essa porra. Vamos ganhar, mano. Só não vai B, mano. O cara tá lá, velho. Se o cara começar a ir A, a gente vai B, mano. Pronto, acabou, velho. Toma essa equipe aí. Vou marcar o B aqui. Tá na base. Deixa aí. Tem meio, roxando. Gravou? Nossa, joguei HE aí, cara. Deu o que? Pega esse 4, porra. O cara até aqui. Nossa, tem um cara roxando aqui, já. Calma, calma, calma. Ai, mano. A minha bala não pegou nele. Tá de sacanagem, mano. Raspou no maluco. Esse cara é... Ah, ele é ruim. Não. Bota, né? Aí vai morrer pro cara. É, não. Não duvido mesmo ser mancado. É, ele deixou morrer. Meu Deus, mano. Ele tá indo... Tá indo o galpão A. Ou o porto. Mano, ele tá de colete, velho. Não perde, não perde. Olha aí, mano. Se ele vier galpão A, ele vai guardar. Ele tá meio daça. Não é possível. Cuidado. Só o pão, vai o pão. Ajuda, aquilete. Nossa. Só tira a cara que já deu tempo, já. Não precisa mais. Tira a cara, tira a cara. Relaxa. Só tira a cara que não morre. Já deu. Acho que tem grana, beleza. Ele pegou, tá up? Pegou. Não, mas dá nada, né? Não vai perder, não, mano. Não vai B, não. Senão o hacker vai comer o cu dos vocês, mano. Quem que é hack, não? É o trapézio, mano. Acho que é hacker. Não, não é eu que sou hacker. Não, não é eu que sou hacker. Mano, tem um alto fundo do Bob, eu acho. Tem mesmo, tô ouvindo, tô ouvindo. Tem empilhadeira também, empilhadeira. Dá pra abrir lá pra ele. Tomei. Ah, mano. Não acredito que essa vaga não foi, velho. Empilhadeira. Empilhadeira e fumo do Bomb. Vai ganhar na empilhadeira. Aqui a rua. Olha o outro lá. Olha o outro lá, empilhadeira. Em cima. Tá no fundo do Bomb. Bom, fundo do Bomb. Pega ele. Tripla. Nossa, mano. Calma, calma. Dois HP do Bomb. Dois HP do Bomb. Quanto? Dois. Deixa eu ver se não tá vindo costas. Pô, pegou com 12. Calma, calma. Calma, tá voltando, velho. Calma, calma, calma. Tá clear, tá clear. Calma, calma, calma. Sai, 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 sai. Vai, 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 vai. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Era o trapézio. Matei o trapézio, moleque. Só vem. Esse cara é ruim, esse cara é ruim. Pode ser que ele estiver na B, Jana. Não, não dá tempo. Acho que dá. Acho que não, mano. Tá tirando. Só esconder já era, planta aberta. Tem o Molotov, peraí. Tá aqui, tá aqui. Aonde? Tá aí, tá aí. Tem smoke? Tá em cima, mano. Molotov é em cima. Nossa, eu errei a Molotov. Vai, vai, 10 segundos, mano. Corre, mano. Ah, mano, o que é isso? Como que esse cara acertou essa bala, velho? Você tinha que ter plantado, mano. Tá atirando, velho. Ah, mano, plantava, pulava, mano. Meu Deus, eu fiz milagre naquela arma. Tá atirando, mano. Ah, meu monitor desligou também. Vai tomar no fute. Dá a peca aqui, Kai. Dá a peca aqui. Ah, olha isso, mano. Eu tô tentando que eles matem o cara, mano. Fala a coisa do meio, velho. Ah, tem três cavituras no meio. Eu tô tentando que vocês não matem, velho. Cara, me fico com 50 ainda, velho. Fute de porta, hein. Fute de porta, hein. Fute de porta, hein? Vou voltar aí. Fão bom, velho. É melhor no meio, velho. Calma, velho. Não tem isso ainda, velho. Vamos matar mais um. Já no meio aqui. Meia, meu? Já não pode ficar, velho. Trabalho ainda. Relaxa. Vem lá, a gente se costa. Ah, eu tenho... Vamos subir A, vamos subir A. O SSI tá do bem, mano. Sobe A, mano. Sobe A. Subir a manhada. Ah, mano. O cara consegue morrer pro cara sozinho, mano. Vai ter que subir e entregar o pão. Olha, eu tô entrando o pão de A.W. De onde tá aí que eu vou matar. Tinha tripla, mano. Ah, quer dizer... Aonde? Vem se dar, vem se dar. Ah, subeu. Ah, olha isso. Todo mundo vai morrendo um por um, mano. Vai se fuder, mano. Mano, naquele round do moleque lá também. Ah, mano. Aquele de 305 até lá. Se o cara fazer aquilo, mano. Vem fudendo que ele não é fudado. Tchau. Tchau.